Música Queridos irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém! Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a palavra que Ele mesmo a inspirou. Porque a igreja que me ouve pertence a Jesus. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por Ele. O pregador que vai pregar também pertence a Ele. Tudo aqui é dEle e para Ele são todas as coisas. A Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda glória, toda honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente de Jesus. E eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a sua palavra que Ele mesmo a inspirou. Mãos, eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez na Ateira Aliança de Fogo. Está com o meu amigo, o pastor Robert. Que benção. É um homem de Deus. Eu sempre falo que ele pregar é muito fácil, não é, para ele? Tem gente que tem uma facilidade muito grande de pregar. E o pastor Robert é um homem ungido, um amigo, um pregador de excelência. Está aí na galeria de cima de Deus. E às vezes tem gente que a gente ora para que Deus levante, não é? Por esse Brasil todo e um dos homens que eu oro é Ele. Porque eu sei que o coração dele está guardado, está em Deus. A gente sabe quando alguém está guardado em Deus. E o pastor Robert é um desses homens. Deus continue te honrando, meu amigo. É um prazer estar aqui e poder fazer parte também dessa história que Deus tem construído aqui através da sua vida. Deus seja louvado pela vida da pastora Maria. Daí por aí, né? Deus abençoe a vida dela, dos seus filhos. Enfim, é um amigão que Jesus me deu. Ao Laílso, Deus seja louvado pela sua vida. Prazer, meu amigo, estar contigo aqui. Isso é uma bênção, um baluarte de Deus também. Davi, Davi Souza prega muito também. Uma bênção, uma tocha de Deus. Saiu de casa e veio aqui para ouvir. Que bênção. E cultuar a Deus também, né? Davi, Deus continue te abençoando, tá, meu amigo? Todos os homens de Deus do altar. Que Jesus continue abençoando. Cadê o varão aí que me deu? Cadê ele? O pastor. Pastor Rafael. Bispo, né? Tá aqui, ó. Ele me deu. Ele trabalha com isso. Ele fez essa charge de mim, da minha esposa. Ficou muito bonito. E, apesar de que eu sou feio, mas ele me deixou bonito aqui, irmão. Obrigado. Ficou lindo. Trabalho de excelência. Ah, o do pastor Robert. Isso aqui tá isso, né? É forte, Brasil. Muito obrigado. Coloca pra mim aqui. Muito obrigado de coração. Deus continue te abençoando. Obrigado pelo carinho, tá? Meus amigos, Bruno Emanuel. Meu amigão, Deus te abençoe. Quando eu fui a Angola e a primeira vez, ele estava lá pra me receber. Foi uma benção. Deus continue te abençoando. Hugo. Deus abençoe, meu amigo. Isso é uma benção. Aos profetas que estão ali. É só gente boa. Deus abençoe. Vendo os homens de Deus. Os pregadores que pregaram. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E os que não pregaram também. Rodrigo. Quer esse irmão de serviço? Deus abençoe, Rodrigo. Prazer. Isso é uma benção. Um homem de Deus. Faixa preta de Jesus, irmão. Vai. Entra. Entra que a vitória... Não é certa. É um amigo. E tá aqui um príncipe de Deus. Meu amigo, irmão. Já viu que o homem prega muito, né? Prega demais. Graças a Deus que a gente só deu uma saudação. Porque se não, filho. Rapaz. Já viu aquela história de arrancar a água da pedra? Deus foi misericordioso comigo. Falei, Jesus, segura o homem. É uma benção. Prega demais. Pastor de Gal. Pra quem não sabe, é pastor presidente em Angola. Tive 12 vezes na África, por intermédio dele. Ele que me levou a primeira vez. Quando eu saí fora do país pela primeira vez, quem me levou foi ele. Eu nunca tinha ido fora do país e ele me levou. Com apenas seis meses que nós se conhecíamos, Deus criou uma amizade de irmão. E estamos até hoje. Os ternos que o pastor Juno Trovão usa, sabe quem vende? Tem lá no carro, tá ali, ó. Tem uma mala de ternos importados. Top, irmão. Tem uns braids ali que nem Salomão usou, irmão. Mano, tem um de oito botões que eu fiquei doido. Falei, que que é isso? Um botãozinho quadriculado, um pano chique, irmão. Aquele ali é top, irmão. Os ternos, a maioria que eu uso é dele. A maioria eu compro com ele. Além de vender ternos, é um excelente pregador do evangelho. Um homem de Deus. Ele desenvolve um trabalho na África. E é um homem de Deus. Um homem de Deus cheio do Espírito Santo. E quando voltar, já sabe. Leva ele pra pregar na sua igreja, porque é benção. Atos capítulo 27. Versículo de número 20. Quando se acharam, digo amém. 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 E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito o que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse. Fora na verdade razoável, ó varões. Amém. 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 Tome seus assentos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meu amigo, Deus te abençoe. Esse homem é o homem da filmagem, mas é, esse é o cara, esse é o Dançoi. Meus irmãos, o que está acontecendo é que Jesus agora salvou Saulo. Paulo, como tem, Saulo como tem cidadania romana, seu nome como cidadão romano, Paulo. Paulo agora, vai passar 14 anos, quantos anos? 14 anos na olaria. 14 anos sendo preparado por Jesus. Com todo o conhecimento que ele tinha, ele vai passar 14 anos sendo preparado por Jesus. Sabe o que vai acontecer? É nesse período que ele vai ter revelações extraordinárias. É nesse período que o Senhor vai abrir a porta da palavra para ele. Vai lhe dar mensagens extraordinárias para que Paulo pregue. Só que a quem muito é dado, muito será cobrado. É nesse período que um enviado de Satanás esbofeteia Paulo através de um espinho na sua carne. Sabe para quê? Para que Paulo nada se glorie. Porque em tudo que Deus o dá, em todas as revelações que Deus entregava a ele, ele deveria se gloriar no Senhor. Ao ponto de Paulo dizer para o Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne. Arranca de mim esse espinho na minha carne. Jesus apareceu a ele e disse, Paulo, a minha graça te basta. Eita glória. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vou falar baixinho para ver se tu já pega. Paulo pediu para tirar. E Jesus disse, a minha graça te tem coisas que Deus não quer tirar de você. Tem coisas que Deus quer que permaneça em você. Porque era justamente aquele espinho que fazia Paulo ora mais. Era justamente aquele espinho que fazia Paulo clamar mais. Era justamente aquele espinho que fazia Paulo estar nos pés do Senhor Jesus. Tem coisas que você está clamando para Deus tirar. Mas Deus quer que permaneça em você. Sabe o que vai acontecer? O gigante agora está preparado. Agora olha para mim, o gigante foi forjado no meio, olha para cá. Foi forjado no esconderijo do Altíssimo. 14 anos sendo lapidado pelo Senhor. Agora ele aparece pregando a palavra. Imagina, o homem está 14 anos sendo preparado pelo Senhor. Agora ele vai pregar. Agora ele vai pregar sobre o que? Não mais sobre a lei. Mas ele vai pregar sobre a graça. O homem está cheio da graça. Porque a lei enche a mente. A graça enche a alma. A graça enche o Espírito. Paulo está cheio da presença do Senhor. E agora o que ele vai fazer? Sabe aonde ele vai defragar a mensagem? Em Jerusalém. Imagine Paulo agora defragando. A mensagem da graça em Jerusalém. Imagine o judeus ortodoxo. Acostumado com a lei de Moisés. Acostumado com a circuncisão do plepúcio. Acostumado a observação da lei. Aí vem Paulo dizendo. Que Cristo não veio para abolir a lei. Mas para cumprir. Mas quando ele morreu no Calvário. E ressuscitou ao terceiro dia. Agora a graça de Deus está em pleno vigor. A graça de Deus vigora. Agora olha para cá. Sabe aonde ele está pregando? Em Jerusalém. O público está lhe ouvindo. Mas quando Paulo começa a pregar. Sobre Cristo crucificado. E ressurredo. A Bíblia diz. Olha para cá. Que eles fecharam a cara. Porque dizia que Paulo estava pregando agora. Uma nova doutrina. E estava querendo fundar uma nova religião. Paulo estava pregando apenas Cristo crucificado. Mas a mente dos judeus estavam cauterizadas. Sabe o que vai fazer agora? Vão pegar Paulo e vão prender. Eita. As autoridades prendem Paulo. E quando prende. Leva ele até a gripa. Quando ele chega diante do rei a gripa. Diz a Bíblia. Que no julgamento. O rei abre a boca e diz. Se justifica. Meu Deus. Paulo abre a boca e começa a se justificar. Eita. Olha para cá. Quando Paulo começa a se justificar. Paulo está dizendo o seguinte. Oh Paulo já está sentindo a maldade. Olha para cá. Paulo sabe que os judeus querem. Que ele seja preso. Julgado e morto em Jerusalém. Aí Paulo vai usar seu recurso de cidadão romano. Paulo diz. Eu tenho cidadania romana. E eu quero ser julgado em Roma por César. Eu quero ser julgado lá. Eu tenho esse direito. A Bíblia diz que quando o rei sabe que ele tem cidadania romana. Eles abaixam uma bola para o lado de Paulo. Olha para cá. Aí Paulo vai e começa a pregar sobre quem? Cristo. Paulo está no ato de julgamento. E naquele momento Paulo abre a boca. E começa a pregar Cristo crucificado. Olha para cá. Quando Paulo está terminando sua defesa. A Bíblia diz que a gripa abriu a boca e disse assim. Está querendo tu me converter? Festo. Este tal de Paulo está querendo me convencer também. Aí Paulo abriu a boca e disse assim. Agripa. Tu não crê nos profetas? Tu não sabe que os profetas são de Deus? Aí a gripa diz assim. Por pouco. Quase que tu me convence. Paulo disse. Não só você. Mas todos que estão nessa sala. Eu quero ganhar eles para Jesus. Oh glória. Aí Paulo abre a boca e disse. Eu quero ser julgado em Roma. Por quê? Era um desejo de Paulo conhecer Roma. Paulo vai se apresentar agora. E a gripa vai e diz assim. Soldado Júlio. Soldado Júlio. Esse homem vai até Roma como prisioneiro. Eu vou falar. Ele vai como prisioneiro? Mas Paulo não tinha um desejo de conhecer Roma? Não foi como turista. Foi como prisioneiro. Mas ia. Eita glória. Eu vou falar baixinho. Deus vai te dar estratégia para tu chegar aonde quer. Vou falar mais uma vez. Só melhor aqui. Deus vai te dar estratégia para chegar aonde você quer. Oh glória. Olha para cá. Para chegar aonde Paulo queria. Ele usou os recursos naturais também. Aprenda na missão. Na carreira da fé. Todos os recursos que são legais. Que regem ao seu favor. Você deve usar. Olha para mim. Deus não falou que Davi seria rei. Não falou? Mas quando quiseram matar Davi. Ele até babou para não morrer. Usa todos os recursos que dá. A tua disposição. Porque isso faz parte da chamada. Oh glória. Isso fará parte da chamada de Deus. Na sua vida. Olha para cá. Paulo foi preso e entrou dentro daquele navio. Olha para mim. A Bíblia diz que ele entrou com mais. Está melhorando. Entrou com mais duzentos e setenta e seis prisioneiros. Entrou com o que? Duzentos e setenta e seis prisioneiros. Paulo está indo. Navegando. A Bíblia diz que na primeira parada. A Bíblia diz que Júlio usou com Paulo de grande humanidade. E deixou Paulo ver seus amigos. O navio continua prosseguindo. Quando chega na cidade de Creta. Paulo está observando que o mar não está bem. Paulo está percebendo que vai acontecer alguma coisa. Eu vou falar. O espírito do Paulo é sensível. Ele está com uma sensibilidade espiritual. Aí Paulo disse assim. Vamos atracar aqui mesmo. Vamos embernar aqui mesmo. Não precisa deixar o navio sair daqui. O mar não está bem. Está para acontecer uma tempestade. Permaneça aqui. Não saia. Só que a Bíblia diz. Que quando Júlio ouviu isso. Preferiu crer no piloto. Naquele que estava guiando. No capitão e no mestre do navio. E deixou de dar. Olha pra cá. Deixou de dar ouvido. A palavra do profeta. Eu vou falar. Com o capitão estava a técnica. Com o mestre o conhecimento. Mas com Paulo estava a revelação. Do Espírito Santo. Oh glória. Eu vou falar. Com o capitão ele conhece o momento. Com o mestre ele tem conhecimento da embarcação. Mas Paulo estava prevendo o que estava por vir. Olha pra cá. Paulo disse não saia daqui. E a Bíblia diz que eles não creem na palavra de Paulo. Nem tudo o que Deus manda você falar. Alguém vai crer. Se tu não der glória com isso aqui. Eu vou parar agora. Mas entre eles crer. E Deus deixar tua palavra cair por terra. Tem uma diferença muito grande. Oh glória. Samuel disse. Se eu estive reinando. Eu estive julgando vocês. E enquanto eu julguei vocês Israel. Me amostra algum ano. Me amostra algum momento. Em que eu abri a boca. E falei em nome de Deus. E alguma das minhas palavras. Deus deixou cair por terra. Oh glória. Oh glória. Oh glória. A maior derrota do capeta. É que hoje. É que ainda que ele sombe. No final ele vai saber. Que Deus estava na sua boca. Oh. Abre a boca para dar o primeiro glória para Jesus aí. Eita glória. Eita glória. Oh. Uma pergunta. Daquele jeitinho. Uma pergunta. O que que Paulo entendia de meteorologia? O que que ele entendia de barcação? Mas por que ele falou. Não sai daqui. O tempo vai ficar ruim. Paulo não entendia de barco. Mas estava com o Deus da arca. O Deus que falou. Construa a arca. Noé. Camaná Cachur. E a mais de cem metros de comprimento. Construa a arca. Com vinte e dois metros de altura. Faz a arca. Olha para cá. Se tu não der glória. Acho que eu vou até parar agora. Agora o barco que Paulo dava tinha o timoneiro. O barco que na arca que Noé construiu ninguém pilotou ela. Eu vou falar. Farão se tu não der glória agora. Olha para cá. Olha para cá. O Titanic não tinha o timoneiro. E bateu aonde? A arca tinha alguém que pilotava ela? E não tinha monte? Bateu em algum monte? É Deus dizendo. Sabe por que Noé? Não tem ninguém para pilotar a arca. Noé disse por que? Você constrói. Mas deixa eu assumir a direção. Oh glória. Oh glória. Deus sabe aonde estar aquilo que você não vê. Constrói. Mas coloca a construção na mão de Deus. Realiza. Mas coloca tudo na mão de Deus. Abre essa boca para dar glória ao nome do Nazareno. Aí profeta. Eita glória. A Bíblia diz. Oh glória. A Bíblia diz. Olha para cá. A Bíblia diz que eles já estão três dias viajando. Ninguém come. Olha para o trovão. Do porto da onde Paulo partiu. Até Roma. Mais ou menos 500 quilômetros. Olha para cá. Era um percurso de mais ou menos. Olha para cá. Aliás. Da onde Paulo partiu até Roma daria 20 dias de percurso. E eles estão três dias e três noites sem comer porque é o genjum dos judeus. É. A Bíblia diz. Olha para o trovão. A Bíblia diz que quando Paulo disse não vá. A Bíblia diz que soprou um vento sul. E o vento sul é calmo. Brando. O capitão olhou e falou. Esse cara não está com nada. Falou que o maia está agitado. Olha o vento que está soprando. Brando. Sabe aonde eles se descuidaram? No vento brando. Eu não sei. Cuidado para quando as coisas estão bem na sua vida. Deus está dizendo. Sabe por que o vento não soprou e está brando? É o momento de você se preparar para o que está por vir. Eita glória. Tem coisas que Deus está dizendo. A guerra vai chegar. Se prepare para ela. Oh glória. E o vento vai soprar. Se prepare para ele. Olha para cá. Deus está dizendo. Não é para colocar dinheiro no bolso. É para colocar munição na alma. É para colocar a estrutura no espírito. É para colocar as albarcas na preparação do evangelho nos pés. É para se encher com a coraça do espírito. É para colocar a espada do espírito na mão. O escudo da fé na outra mão. O capacete da salvação na sua cabeça. Deus está dizendo. É para colocar o tempo de se revestir. Eita glória. Deus está avisando. O vento vai soprar. E só vai permanecer de pé. Quem permanecer no mar. Olha para mim. Olha para cá. A Bíblia diz que soprou um vento. Chamado vento sul. Quando eles disseram. Esse apóstolo não está com nada. É mentiroso. E continuaram. Daqui a pouco. Veio um vento nordeste. Chamado Nero Aquilão. Quando o vento veio. Eles começaram. Mexe na proa. Mexe no leme. E quanto mais eles mexiam. O vento. Jogava o navio de um lado e para o outro. O desespero começa a bater. E Paulo assim. Meu Deus. Ela é fã. A Bíblia diz que eles pegaram cabos de aço. Cercaram o navio. Porque a força das águas era muito grande. E disse. Vambora. Olha para mim. A Bíblia diz que chegou o ponto deles tentarem ancorar. O barco. O barco. Mas a Bíblia diz que as ondas e o vento eram tão fortes. Que eles disseram. Se parar aqui. É aqui que o barco vai quebrar. Solta. Solta as âncoras. Abaixa os leme. E deixa o vento levar. A Bíblia diz que eles vão chegar próximo de uma ilha. E eles estão orando para que o dia amanheça. Repita. Orando. Para que o dia amanheça. Olha para mim. Eles estão próximos. Tentamos aos últimos recursos com as âncoras. Daqui a pouco. Quando o dia amanhece. Eles veem que não tem ilha nenhuma. Eles dizem. Se nós ficarmos aqui. A gente vai perecer. Corta as âncoras. Deixa elas no fundo do mar. E vamos embora. Vamos ver o que vai acontecer. A Bíblia diz. Olha para o trovão. A Bíblia diz que eles começaram a tentar mexer com o barco daqui. E o barco de lá. E a hora que eles perceberam que não tinha mais jeito. Olha para mim. O texto diz assim. E as forças dos marinheiros foram se desfalecendo. E percebendo eles que não tinha mais jeito. E desfalecendo a força. Porque já fazia 14 dias que não comia. Quando a força estava desfalecendo. Diz o texto. E Paulo se levantou. Vou falar baixinho. Primeiro Deus usou Paulo para falar. Agora Deus vai usar Paulo para se levantar. Ei. Eu vou falar Jesus. Espera aí. A tempestade está soprando. E está todo mundo assim. Aí quando está todo mundo com o joelhinho assim. Vem Paulo e se levanta. E diz só porque vocês não deram crédito varões. Aquilo que eu falei lá atrás para vocês. Lembra do que eu falei. Que se a gente ficar sem creda. Se a gente hibernasse lá. Esse vento que ora está nos pegando. Não nos pegaria. Olha o preço da desobediência. Eu vou falar. Se tu não der glória. Eu vou parar agora. Aí Paulo diz assim. Mas enquanto a onda está pegando no navio. Enquanto as ondas estão batendo no barco. Essa madrugada o Senhor me visitou. O anjo do Senhor veio a mim. De quem eu pertenço. E disse. Paulo. Paulo. Assim diz o Senhor. Olha para o trovão para ver se tu dá glória. Olha o que o anjo do Senhor disse para ele. Assim diz o Senhor. Olha o que Paulo disse. Se o anjo do Senhor apareceu a mim. A quem eu sirvo. E pertenço. Você não pegou não? Farão. Eu vou voar aqui hoje. Sabe o que Jesus está dizendo para o capeta? Capeta. O dono desse navio. É o timoneiro. Mas o dono de Paulo sou eu. Farão. Oh glória. Você só vai dar glória se tu pegar. Paulista. Jesus está dizendo. O que é deles vai se perder. Mas o que é meu eu vou preservar. Oh glória. Pega na mão de alguém aí. Pega na mão de alguém aí e fala assim. Assim diz o Senhor. Antes de acontecer qualquer coisa. O Senhor vai te avisar antes. O Senhor vai te avisar antes. Para você ficar tranquilo. Oh glória. Oh glória. Eita glória. Mantenha a calma. Porque Deus vai te levantar no meio do desespero. Kamanagashurikalabá. Mantenha a calma. Porque enquanto estão trocando o tiro. Deus vai te levantar. Enquanto está no desespero. Deus vai te levantar. Enquanto tem alguém querendo se matar na sua família. Deus vai te levantar. 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 O texto diz assim. E quando a força deles acabar. Quando eles não tinham mais força. Levantou-se. Paulo. Diga Paulo. olha para mim, sabe o que Deus está dizendo? quando a força da tua família terminar quando a força dos teus filhos terminarem quando a força dos teus vizinhos terminarem quando a força humana acabar eu te levantarei na minha força farão oh glória eita glória farão, pega na mão de alguém, pega fala para ele assim, Deus vai te levantar no momento mais difícil que as pessoas estiverem atravessando Deus vai levantar você abre essa boca para dar glória a Jesus aí rapaz abre essa boca para dar é na força do Espírito Santo que o Senhor vai te levantar é na presença poderosa do Espírito que o Senhor te levantará que o Senhor te levantará quem Deus chama deixa daquele jeitinho quem Deus chama só meu retorno quem Deus chama não faz turismo quem Deus chama faz missão olha pra mim se Paulo fica em Jerusalém 276 pessoas morrem no mar você está entendendo porque Deus está te levando para onde você menos imagina você está entendendo porque Deus está te colocando aonde você menos imagina eita glória aí Jesus abriu a boca e diz assim Paulo olha pra mim está no texto o anjo do Senhor abre a boca e diz assim Paulo fica embaixo porque tu vai comparecer diante de César você não pegou não então eu vou simplificar ele está dizendo não importa o que vai acontecer nesse mar eu já disse que tu vai chegar diante de César oh glória oh glória eu vou falar Jesus eu vou voar aqui eu vou voar aqui agora essa palavra aqui se você pegar esse teto aqui vai até balançar pega na mão de alguém e fala assim não importa quem vai se opor no seu caminho Deus já deu a palavra que você vai chegar oh glória abre essa boca pra dar glória é o nome do Nazareno e profeta abre essa boca pra dar glória Jesus aí e o Senhor abriu a boca e disse assim tu vai comparecer tu vai comparecer diante de César e por causa de você está na bíblia por causa de você nenhum dos 276 se perderão porque eu entreguei eles todos nas tuas mãos olha pra lá eu entreguei eles todos nas tuas agriba falou o que pra Júlio cinturião capitão de 100 comandante de 100 homens ei toma conta desse prisioneiro aí ele está nas tuas mãos o rei agriba falou assim Paulo está nas tuas mãos o rei Jesus falou eles estão nas tuas mãos tem gente que pensa que está contigo mas é tu que está com eles abre essa boca pra dar glória a Jesus aí o rei varão oh glória varão eu estou todo arrepiado aqui o Senhor vai entregar na tua mão o que é seu olha pra mim quem é que estava prendendo Paulo diga os soldados aí Jesus falou assim eu entreguei eles também nas tuas mãos está disposto a viver o evangelho verdadeiro proteger quem está afim de te prejudicar ei tem gente que está doido pra te prejudicar mas vai chegar um dia que Deus vai falar com você e com eles igual falou com os amigos de Jó Zofá Bildade Zofá Bildade e ele faz Deus chegou perto dos três e falou assim Zofá Bildade e ele faz vocês falaram mal de Jó eu vou lá falar com Jó se Jó não orar por vocês intercedendo a mim eu vou matar vocês três você não pegou não? a vida dos três estava na mão de um homem que eles falaram mal Deus falou Deus falou se eles não se Jó não interceder por vocês eu vou matar vocês três tem gente que pensa que está com você na mão mas dentro daquele quarto Deus já deu eles nas tuas mãos eita glória eita glória ora porque Deus vai inverter essa situação aí varão olha pra mim olha pra mim o que que Roma achava de Paulo? ele era um prisioneiro? aí Jesus falou Capedo seu maior erro é que dentro desse barco tem um prisioneiro solto tem um prisioneiro livre olha pro trovão Paulo se levantou e disse Júlio assim diz o Senhor Deus falou comigo nesta noite ele me visitou a quem eu continuamente sirvo e de quem eu pertenço ele disse que nenhum dos duzentos e setenta e seis homens se perderão apenas o navio não se tu não der glória olha pra cá apenas o? olha pra cá Paulo falou daqui a pouco olha pra mim eles continuaram a viagem chegou o momento que Paulo o vento tá soprando as ondas tão batendo e Paulo diz assim ei já estamos quatorze dias sem comer o período de janjum do judeu já terminou os homens vão desfalecer alimenta eles ô varão olha pra mim o vento tá soprando as ondas estão batendo e Paulo diz assim vocês tem que comer sabe por que Paulo tá dizendo que eles tem que comer? porque se eles caíssem na água como é que eles iriam nadar fraco? aí a Bíblia diz que Paulo convenceu eles a comer e o texto diz e após eles comerem recobraram-se o vigor e quando chegou entre as ilhas próximo de Malta o barco fica preso diga preso ó enquanto eles estão presos a Bíblia diz que as ondas vem forte quebra proa aí a Bíblia diz que os soldados querem matar Paulo e os prisioneiros aí Júlio querendo livrar Paulo disse não joguem-se os homens que sabam nadar primeiro na água nadem até a ilha e depois o que sobrar do navio se segure nas madeiras olha pra mim esse livramento que Deus vai te dar também depende da sua força olha pro trovão pra ver se tu dá glória agora olha pra mim o navio quebrou diga quebrou mais alguma vida se perdeu o diabo não veio tirar coisas o diabo não veio tirar coisas o diabo veio tirar vidas sabe qual foi a maior derrota do diabo naquela ilha é que ele conseguiu levar as coisas mas não conseguiu levar as vidas eita glória eu vou falar aqui agora jogar o trigo fora o trigo foi jogado no mar jogaram os pertences no mar jogaram tudo pra te deixar o navio mais leve mas ainda assim o navio foi destruído aí Paulo disse o navio vai se perder mas as vidas Deus vai preservar ah eu vou falar sabe qual é a maior raiva de satanás aqui é que tu perdeu a saúde mas olha onde você tá aqui hoje oh glória tem gente aqui que o barco do casamento quebrou mas ainda tá na presença de Deus abrindo a boca e dando glória a Jesus tem gente aqui que o barco da vida financeira quebrou mas tá aqui abrindo a boca e dando glória pra Jesus perder perdeu pai perdeu pai perdeu mãe o diabo diz agora eu desestabilizo ela e joga ela no mundo porque lembra quando você disse cura meu pai cura minha mãe cura meu filho Jesus não curou tá com o pai na glória agora e você o diabo disse agora larga ele você ficou abatido por alguns dias mas olha onde você tá aqui hoje eita glória o barco do emprego quebrou as contas tá atrasada o carro teve que devolver o vizinho tá cobrando o aluguel mas olha onde você tá aqui hoje eita glória agora olha pra cá aqui vai um soco na cara de satanás é Deus dizendo sabe porque eu deixei o barco quebrar e preservei você porque não foi o barco que deu você foi você que ganhou o barco e não o barco que ganhou você então quem ganhou uma vez eu vou fazer ganhar de novo quem construiu uma vez eu vou fazer construir de novo constrói mais uma vez tenta mais uma vez vai mais uma vez e o senhor te ora se tu não der glória eu solto o microfone e vou embora agora sabe qual é a maior derrota do capeta é que ele quebrou o que tu tinha mas não quebrou o que tu é eita glória eita glória pega na mão de alguém e fala assim eu vou chegar na ilha vou ser tratado vou ser curado do meu frio porque tem fogueira vou ser alimentado e quando eu ser tratado ser cuidado eu vou voltar não é esse mar que vai me intimidar eu vou voltar eu voltarei pro mar eu voltarei a navegar vai parar por quê? porque o barco quebrou 276 somos daqui a pouco os bárbaros da ilha chega um chega dois chega três chega quatro chega cinco chega seis chegaram na ilha tava frio diga frio porque esse vento neuroaquilão neuroaquilão é um dos ventos mais terríveis que soprava no Mediterrâneo destruia tudo que vinha pela frente só as rochas eram capazes de suportá-lo olha pra mim quando eles chegaram na ilha os bárbaros perceberam que eles estavam com frio e sem conhecer eles disse façamos uma fogueira se tu não der glória eu vou parar eles estavam assim olha pra cá escaparam das ondas mas se não tivesse a fogueira iriam morrer de? aí Deus levanta quem nem conhece eles pra acender uma fogueira pra acender uma fogueira olha pra mim diga acender a fogueira quando eles acenderam a fogueira quando eles acenderam a fogueira olha pra mim está todo mundo olhando pro calor diga pro calor repita está todo mundo sentindo o calor mas ninguém está olhando pro fogo enquanto eles estão sentindo o calor Paulo percebe que o fogo está diminuindo uns focam no momento outros na origem uns querem o copo com água outros querem a fonte olha pra mim percebendo Paulo que o fogo estava se acabando Paulo disse eu não tenho fogo mas eu vou pegar a lenha a Bíblia diz que Paulo mete a mão nos gravetos quando ele mete a mão nos gravetos junto com os gravetos vem uma víbora e morde a mão de Paulo quando mordeu a mão de Paulo Paulo fez isso aqui e a víbora caiu aonde? dentro do? a víbora morreu ou ficou viva? pega pra cá por que a víbora morreu com fogo? Paulo disse capeta 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 tua maior derrota é que o fogo que me aquece é o mesmo que te queima oh glória? oh glória oh glória oh glória fala vai ter fogo aqui hoje fala vai ter fogo aqui hoje quantos aqui tem lenha pra queimar? cadê os crentes? que tem lenha pra queimar nessa madrugada? a lenha do glória a lenha do aleluia a lenha da adoração abre a boca pra dar glória olha pra mim vou falar baixinho a bíblia diz assim e vendo os bárbaros que a víbora o mordeu e era venenosa disseram esse homem é homicida escapou da fúria do mar mas a justiça não lhe deixa viver aí a bíblia diz e esperando eles que Paulo caísse a mão inchasse e morresse sabe por que o capeta é doido pra te matar? porque Deus te levantou pra acender eu que tava quase apagando eita glória varão abre essa boca pra dar glória pra Jesus aí oh glória varão tô todo arrepiado aqui eu quero saber quem tem lenha aqui hoje a lenha da verdade a lenha da santidade a lenha da obediência farão, olha pra mim rapaz, eu arrepiei do pé a cabeça olha pra mim esperando que a mão de pau linchasse e morre caísse e morre tem gente esperando você cá tem gente esperando você ir não toma pra você o que é só dele senão você incha se você tomar pra você o que é dele essa vigília só muda se eu botar a boca no microfone se eu colocar a boca no microfone esse negócio vira de cabeça pra baixo não toma pra você o que é só dele senão você incha olha pra mim Paulo morreu o veneno sortiu efeito Deus tá dizendo olha pra cá mas e a dor da mordida se tu não der glória eu jogo esse microfone no chão e vou embora assim diz o Senhor não te livro da dor mas te guardo do efeito oh glória oh glória se beber alguma coisa mordífera não vos fará dano algum sente dor eu senti dor Paulo sentiu dor João Batista sentiu dor mas se não chegar a tua hora eu não deixarei fazer efeito olha pra mim só o retorno olha pra mim Paulo jogou a serpente no fogo e ela morreu não é eu que estou dizendo não, tá na bíblia começaram a chamar Paulo de homem como ele não morreu de ser esse homem é um Deus primeiro vão começar não acreditando em você depois vão querer atribuir a você o que nasceu não toma pra você o que nasceu senão tu vai morrer comido de bicho Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória pra Deus não é esse glória que não glória é querer tomar princípios e honra que não pertencem ao homem e sim o dia que você achar que você quando bota a boca no microfone o negócio vira você não tá cheio você tá inchado o que tem de gente inchada eita glória olha pro trovão olha pra cá daqui a pouco Paulo ficou na ilha diga na ilha aí daqui a pouco um dos principais da ilha chamado Púbrio o filho de Púbrio tá doente aí alguém falou tem um homem de Deus aí olha pra mim você pode não ter dinheiro mas se tu tiver Deus tu tá com tudo Paulo falou me leva lá na casa onde tá teu filho a Bíblia diz que quando Paulo colocou a mão sobre ele disse enfermidade sai dele na hora a enfermidade fez isso aqui ó a Bíblia diz que Púbrio ficou tão maravilhado e perguntou assim do que é do que vocês precisa pra viagem farão se tu não der glória com isso eu desapareço agora olha o que que Púbrio está mandando um recado pro cão Paulo o que que vocês precisa pra vir para a fraseira ele tá dizendo o barco quebrou mas a viagem vai continuar o barco demorou chegar mas eu vou falar quando o barco quebrou Paulo chegou na ilha cegos demais sem nada diga sem nada só com a roupa do corpo e quando voltou pro barco voltou cheio de alimento voltou com dinheiro voltou com provisão e voltou assim ó Satanás Satanás está nos ares fala pra ele assim Satanás o barco quebrou mas a viagem vai continuar fala bem alto se prepara porque eu vou voltar abre essa boca pra dar glória ao nome do Nazareno aí profeta sabe esse dom que Deus te deu foi através do dom de cura que púbrio proveu a viagem de Paulo e dos demais vou te dar um conselho antes de terminar essa mensagem Noé pregou mais de cem anos ganhou quem? quem? ganhou o mundo? aprenda nem tudo que Deus te dá pra pregar vai ser sucesso diante dos homens nunca esqueça do que eu vou te falar sucesso não é uma multidão te ouvir sucesso é você continuar obedecendo e sendo fiel aquilo que Deus te deu Noé pregou quantos anos a mesma mensagem? Deus está dizendo tem coisas que eu te dei que não é pra mudar quando Jonas fugiu de mim eu podia levantar outro mas ele diz eu fui atrás daquele que eu levantei olha pro trovão quem Deus levanta não vai pra onde quer vai pra onde Deus manda olha pra mim olha pra mim olha pra cá eu já vou finalizar que eu já vou finalizar o barco não era o mesmo mas a rota da viagem era você não pegou não? Deus está mandando dizer deixa quem quiser postar e falar do barco quando ele menos perceber você ainda continua na mesma rota eles estão falando e você está indo eles estão calunhando e você está indo enquanto eles estão lá em Jerusalém você já está chegando em romba olha pra mim pega isso aqui pelo amor de Deus tem gente aqui que é desse tamanzinho aqui mas quando o diabo te vê ele não te vê assim quem te vê assim sou eu mas o diabo te vê desse tamanho preste atenção naquele barco quando as ondas sopraram e o vento soprou como é que estava todo mundo? tremendo e sem e como é que estava Paulo? Paulo estava com medo? se prepara porque por fora estão vendo uma ovelha mas por dentro Deus está forjando um gigante tua palavra Deus vai fazer valer está vendo se você estivesse me dado crédito nada disso estaria acontecendo agora mas Deus falou comigo que ninguém vai se perder olha pra mim não largue Deus por causa de coisas coisas você conquista eu sempre uso essa frase e vou falar aqui agora não é o que você tem que te faz ser quem você é mas é o que você é que te faz ter o que você tem perdeu olha pra mim o dono do KFC a rede de frangos mundial comi na primeira vez na Angola sabe com quantos anos ele se tornou milionário? com 65 o dono do McDonald's com 45 Henry Ford com 56 nunca é tarde pra gente começar e tentar é melhor sofrer uma derrota sabendo que ouviu não do que sofrer uma derrota na mente de saber que nunca tentou pra saber se ia conseguir ou se não tenta repita tenta olha pra mim eu paro agora a viagem vai continuar ou tem um vaso aí pra tocar um a viagem vai continuar e vai continuar com provisão olha pra mim Paulo não chegou a Roma sim ou não? sim diga chegou quem falou olha pra mim quem falou que queria ser julgado por César? diga Paulo mas quem falou que ele ia chegar? o desejo é meu mas quem determina é ele se Deus tiver nesse desejo do seu coração se prepara porque ninguém vai frustrar ele cadê? eu tenho um Deus que não vai deixar só a luta me matar o desespero me tomar por mais pressão que seja a situação o controle ainda está na palma de suas mãos eu tenho um Deus eu tenho um Deus que não vai deixar só a luta me matar o desespero me tomar por mais pressão que seja na situação o controle ainda está na palma de suas mãos o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio ainda que a figueira não floreçou e não haja fruto na vida ainda que a figueira não floreçou e não haja fruto na vida o choro dura uma noite mas a alegria eu creio eu creio eu creio eu creio o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio ainda que a figueira não floreça quem tá sentindo essa presença levante a mão pra cima e sinta e sinta e sinta sinta eu creio Se inscreva no canal Se inscreva no canal Jesus está aqui, irmãos A presença de Jesus está aqui Segura a mão dessa pessoa que está ao seu lado Quando os aqui esta noite Desejam sair dessa vigília cheio da presença do Espírito Santo Baixinho o teclado agora Baixinho o teclado Baixinho Feche os olhos Deus vai ajudar você a continuar Se o diabo pensou que você ia parar O Senhor vai te dar graça pra continuar Quem pensou que você ia parar O navio, o barco não é o mesmo Mas a viagem continua na mesma direção Deus vai usar muita gente aqui agora Feche os olhos Jesus vai batizar pessoas aqui agora Te renovo hoje aqui Eu te encho hoje aqui Vai sentindo minha glória aí Eu tô te dando esse renovo Sinta minha graça Está descendo sobre ti Meu filho Minha filha Olha essas línguas Olha essas línguas Agora tô colocando em tua boca Receba esse batismo Agora Agora Meu filho Eu tô te dando esse batismo Vai sentindo a minha glória Tô te renovando aqui agora Tô te renovando aqui agora Sinta 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Batiza 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 Matiza Batiza Batiza Metiza Na Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto novo de O que é a figueira, o que é a figueira O que é a figueira da lenda O que é a figueira da lenda E não haja fruto novo de O que é a figueira da lenda 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 A sua vida vai se cumprir Deus falou comigo aqui Falta quantos dias pra terminar o ano? Hoje é dia? Primeiro Falta 30 dias então Eu assumo o que eu tô falando aqui Que Deus falou comigo Tá gravado E no dia que chegar Você vai lembrar dessa hora Segure na mão de alguém Fala assim Assim diz o Senhor Antes de vindar esse ano Assim diz o Senhor Pelo amor que Deus sente a você Um presente da parte de Deus Vai chegar Pra alegrar A sua alma Eu tô sentindo uma glória aqui Eu tô sentindo essa presença aqui Quem já tá ligado Tá sentindo aí Presença gloriosa E tá te renovando Tá te levantando Tá te pondo de pé Tá te ressuscitando Vai sentindo essa glória Tá descendo aqui Oh presença poderosa Eu tô te dando esse renovo Vai sentindo aí Eu tô te dando essa glória Vai sentindo aí Eu tô te levantando agora Vai sentindo aí Vai sentindo aí Tem alguém aqui nessa vigília Tem alguém aqui nessa vigília Que chegou longe Afastada Mas hoje quer voltar Olha aí Quer voltar pra casa do pai Eu quero amor Na casa do meu pai E repousar com Cristo Cadê a primeira pessoa que vai entregar a vida pra Jesus aqui? A primeira vida que vai entregar Se a Cristo Se a Cristo sai do seu lugar Se a Cristo sai do seu lugar e vem aqui agora Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero amor Na casa do meu pai Na casa do meu pai Vem aqui na frente se você quer entregar a vida pra Jesus Aqui na frente Aí Rô, Pastor Rô Na vigília Jesus também salva Eu vou voltar Olha aí Olha aí Na vigília Jesus também salva Eu quero amor Na casa do meu pai E repousar com Cristo Nos braços do meu pai Eu vou voltar Todo mundo cantando aqui Que a gente vai orar já pro orelha Só na praça caiu o som aqui Todo mundo louvando a Deus Porque a gente tá louvando a Deus pela vida deles Cante assim comigo Se a vitória não Consegues enxergar Espera no Senhor E confia Espera ele vem Confia ele vem Faz um milagre Você é tão impossível Você é tão impossível Você é tão impossível Parece que não dá Espera no Senhor E confia Espera ele vem Confia ele vem Jesus faz o que? Jesus faz o milagre Jesus faz o milagre Oh Deus Eu vim aqui Eu não tenho nada Eu não tenho nada 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 além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada 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 Eu não tenho nada Vamos orar Às 4 horas e 31 minutos Jesus está salvando cinco preciosas vidas Sabe o que é que esses marinheiros do evangelho estão falando? O barco quebrou E por alguns dias eu fiquei na ilha Mas agora Eu decidi que eu vou voltar para o barco Um outro barco E a viagem vai continuar O barco às vezes é a igreja Que você congrega Ei Você pode até sair daquela igreja E ir para uma outra Se você não deve largar a viagem Porque estamos indo rumo ao céu E é lá que a gente vai chegar Você quer? Vamos orar Pastor Robert Ora por essas vidas Nada pesquei Parecia ser apenas mas Um dia como qualquer outro Estava cansado Estava cansado Não pare Não pare Ele está vendo Tudo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou eu vou separar Volte para o barato Tudo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou eu vou te honrar Quem mandou eu vou te honrar Oficina G3 Oficina G3 Fernandinho Marcelo Aguiar Paulo Cesar Barucchi PG Gabriela Rocha Dentre outros Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD Gravações em alta definição de som e imagem A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem Compromisso com a qualidade Desde o atendimento até a conclusão do seu produto Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços Registre seus melhores momentos com a RF Produções